Salve rapaziada, a Web aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez vai ser a reação análise aí de uma batalha que eu tô pedindo bastante, que falaram que foi doideira, que foi P.K. e Johnny, crias do Tank, falaram que foi bem engraçada, tô curioso cara, sei que o P.K. é um fã do Johnny, né, tem até uma foto do P.K. tipo, vendo a batalha do Tank, assistindo, né, tirando foto com um monte de gente, dos MCs da antiga geração, e um deles era o Johnny, então sei que o P.K. meio que aprendeu ali com o Johnny e com os caras do Tank, então, pelo menos não sei, posso tá errado, sei que ele é um cara que gosta, não sei se tem batalhas do Johnny e do P.K., mas eu sei que o P.K. ele é muito criativo na gastação, é um MC que eu gosto bastante de ver as batalhas, o bichão é engraçado, criativo, é doido, e vai tá rimando aí de certo ponto com, talvez, um ídolo, um cara que ele se inspirou, então, acho que pode ser engraçado isso aqui, mano, vamos ver essa batalha, tô curioso, vamos ver isso aqui, 3, 2, 1. Muito feio, não sei de que planeta cê veio, ó o tamanho da orelha, acha que a pessoa é esperta, parece um Fusca com a porta aberta, ê, P.K., quem foi que emprestou essa sandália pra você? Já tô ligado que eu não deixo pra depois, você calça 31, a sandália 42. Risos Chegou Os Manos 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 autograph Manos bel Manos 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 vou prestar o presto barbo pretinha peluda eu vou falando e a tua cara que tem o formato de uma cadeira de balanço pega a visão improvisado o grelho da sua prima é igual um chiclete mastigado pode crer ela não paga um cat e pela sua cara você não gosta de chiclete você tá ligado que eu mando minha rima balançando é minha pica na cara da tua prima nada a ver pega a visão eu não gostaria total mano tá de gracinha porque sua mãe contou e você só tem uma bolinha eu já tô ligado meu mano improvisado sua mãe achou que você era um cachorro e você foi castrado o castrado e fugir da escola mano eu sou castrado é a topa do monopola tá ligado que eu sigo no grilho é bom que eu não posso ter filho não pode mano só que aí vai nascer meio filho né mano ai meu deus nossa eu ia fazer uma piada que eu não tenho que segurar mano eu ia fazer uma piada que meu amigo se eu faz essa piada eu não tenho que excluir meu canal eu sou cancelado na hora mano não desperte isso daí em mim não pq eu ia fazer uma piada criminosa criminosa amor de deus meu amigo qualquer um podia ganhar eu acho engraçado é que essa ideia da monobola salvou ele hein mano quem diria mano que o cara fala que tem uma bola só ganharia batalha mano que avais mano eu gosto de batalha assim mano os dois tão foda-se mano aí é da hora mano aí dá para falar qualquer coisa cara o bagulha fala merda que o bagulhá fala merda Você tá ligado que eu vou no papo Você com esse casaco Tá parecendo até um kibiru guardanapo Tá ligado que você é um cibiru Que maluco idiota O seu pai ia pra lanchonete Pra lamber o dedo dos outros Tá ligado, mano, eu vou gastar Pega a visão que eu vou te amassar Um kibiru guardanapo e osso, mano Parece até uma sacola de fubá Esse moleque é doente, mano Tranquilão Pegou a corrente que a sua mãe Usa pra amarra o portão Você tá ligado, meu mano Que você até parece o zorro E sua mãe que fica mandando você Fica latindo no que tal Pra economizar o cachorro Tá de sacanagem, bebê Bigodinho bem pra caraca Não mano, escuta, só que eu vou te dizer Mas você tá ligado, você não fode O nariz maior do que o Orochi Você falou pro barbeiro, lança o disfarçado Ele não entendeu, achou que era no bigode Disfarçou o que fez Tá ligado, meu mano, que você não fode Bigodinho fininho, parece invisível Seu bigode tá com a capa do Harry Potter Tá ligado, mano, que a fala do cabelo Eu vou no regresso Você cortou seu cabelo aonde O cara que tava na cadeia Ele tem muito sucesso Caralho Seu cabelo tá todo escaralhado Tranquilão Você parece até o Alan Da O Incrível Mundo de Gambão Puta que pariu Quase não saiu sua fala Meu mano, sabe agora que a sua cara Eu vou encher de bala Mundo de Gambão Porra, vai se ferrar Vai comprar um rexona Levantou o subaco Aí embaixo É o Mundo de Gambá Mundo de Gambá Tirar pra fedida clássica, né mano? Quem assiste o incrível Mudou de Gambão Sabe o que eu vou explicar Eita Experiência geek Um ver Confesso que eu não preguei Meu pai é um vagabundo Ih, foi mal esqueci Que parecia no tempo Tá ligado meu mano Nunca cê viu seu pai A última vez que cê viu Cê tinha dois anos Ele falou Tô indo Pô, espacado caralho Tá ligado meu parceiro Na moral Sabe que tu é freguês E você nunca Te pegaram no colo Você aprendeu a andar com um mês Tá ligado meu namoral Você também não tem pai É o seu doente Você é tão azarado Que se entrar pra Macumbu Pai de Santo Vira crente Esse moleque é muito bom Ai, que maluca arrombada Meu mano, vai agora Tomar no seu cu Pior o seu pai Que já virou crente Não tem comida na sua casa Tá cerveja de jejum Vou falando pra você Meu mano Agora como é que é Seu pai vagabundo do caralho Inventou de chutar a Macumbu E acordou seus dois pés Esse segundo Que foi um pouco melhor PQ Que nem eu falei O primeiro podia ter sido Johnny ou PQ Tanto faz Então cabe no terceiro Pensando que o primeiro Podia ter ido pra qualquer um Agora Se eu já tivesse tido Um voto no primeiro Segundo eu tivesse que escolher Eu iria no PQ Mano, eu tenho a impressão Que os jurados Estão invertendo todos os votos Mas vamos embora Vamos ao terceiro É Detroit, essa porra? Então vem Passa energia pra nós Passa energia Vem geral No primeiro Não, 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 não Vamos ao terceiro Vamos ao terceiro é o 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 Claramente o PQ, terceiro round, claramente o Johnny. O que eu fico na dúvida é o primeiro, cara. O primeiro podia ter ido pra qualquer um. Porém, se vai pro Johnny, gera um terceiro. Se vai pro PQ, 2x0 o PQ. Então, comenta aí quem você acha que ganhou o primeiro round. O primeiro foi mais equilibrado, mano. Segundo, terceiro, que nem eu disse pra vocês, é mais fácil ver quem ganhou. De qualquer forma, uma batalha engraçada. Acho que o Detroit, que nem eu tava falando anteriormente, nerfou eles um pouco. Não só o Detroit, mas às vezes outros beats que fazem o MC rimar um pouco mais rápido do que eles estão habituados. Pelo menos é o flow que eles seguiram pro outro tipo do Detroit. É ruim, mano. Porque o cara fica naquela necessidade de ter que falar muito rápido. Tanto é que o round acabou em quê? Um minuto, tá ligado? E aí fica um round muito rápido. Os caras conseguem desenvolver muito. Então, acho que tinha que ter se colocado um boomer-pum pra eles se zoarem mesmo, entendeu? Boomer-pum clássico ali. Que os caras vêm... Tum, tchum, 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 certinho ali. Não tem muito erro, não. Eles iam mandar rimar devagarzinho. Ia se zoar e ia ter mais tempo pra desenvolver. Eu acho que nessa daí o DJ pecou. Não querendo ensinar o DJ, obviamente. Lembrando que o Detroit e o boomer-pum, eles têm muita similaridade, tá? O pessoal acha que não, mas tem bastante similaridade. Mas o jeito como você rima em cada um deles acaba mudando. Então, o boomer-pum condicionaria eles a rimar um pouco mais devagar. O que eu acho que teria sido mais legal pelo estilo da batalha que eles estavam seguindo, tá ligado? Estavam se zoando bastante. Obviamente teve muita piada de humor negro que... Porra, tipo assim... Já falei que eu acho um pouco complicado, mas ao mesmo tempo, cada batalha é uma batalha, né? Eu trouxe aqui uma vez o exemplo de um MC. Não lembro quem foi. Que ele fez alguma piada falando de macaco. Um bagulho já mais pá. Aí eu já não acho legal. Agora, ele se zoando ali, tipo... Dentro dos limites possíveis. Bem no limite do limite. Mesmo com o humor negro. Tendo um pouco ali de tato entre o que eles estão falando. Eu não acho que é o fim do mundo, tá ligado? Eu acho que quando você especifica muito a piada aí... Se torna um problema. Mas aqui foi engraçado, mano. Arrachei o bico. Os dois é doido, mano. Vocês têm que entender uma coisa. Apesar de o Dave e o Johnny a gente não se dar bem. Eu não sou o tipo de pessoa que vai segurar a risa, não, mano. Se eu achar engraçado, eu vou rir, mano. O Johnny é louco, parça. O Johnny é um dos caras mais doidos que tem na cena mesmo. É da época do Tank, então sabe gastar. E o PQ... Pelo que eu sei, não sei se é fato. Fez uma foto que eu vi. Uns caras que comentaram. Um pessoal falou. Que o PQ sempre foi fã do Tank. Sempre foi fã do Tank. E acompanhava os caras. E o Johnny e os outros caras da geração do Johnny. Eram como inspirações pra ele. Não sei se isso é um fato. Pelo que eu... Quem saber não é, mas não sei se é fato mesmo. Então, óbvio que deu bom. O PQ é muito sagaz. E dá pra ver que o PQ tá mais habilidoso que o Johnny. Na modalidade aí de se zoar. A questão aqui é que o Johnny tem muita malícia. Tem muito tempo de batalha. Então, ele consegue sair pela tangente. Em várias situações ali, mas... Mas os dois rimam bem em gastação, mano. Os dois sabem zoar, mano. Teve um Azali que vai se fuder, mano. Achei o bico, mano. A do Kibe com guardanapo. Foi a mais essa daí, mano. Porque, tipo assim. O que que acontece? O cara fala isso. Na hora você imagina um Kibe com guardanapo em volta. E aí você olha. Mano. Não tem como não rir, mano. Você tem que ir doente, mano. Capo reto, mano. Que maluco cabuloso, mano. Não, mas o Johnny é engraçado também, mano. Só fala a tua cidade, mano. É bom demais, mano. Valeu quem recomendou, mano. Deu pra dar umas boas risadas, mano. Salve pro Johnny. Salve pro PQ. Salve pro... Tanque? Não. Salve pro Coliseu. É a batalha do Coliseu. Já acharam que era o Tanque, né? Mas salve pro Tanque também, caralho. Tanque é brabo. Mas é isso. Tem muito mais que falar, não? Que nem eu falei pra vocês. Primeiro round, qualquer um podia ganhar. Segundo round, PQ. Terceiro, Johnny. Tamo junto. Satisfação. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.